Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, e estará vendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos embora falar sobre o mercado da bola, porque agora, nesse segundo aí, o Conexão Cruzeiro, né, que cobre aí o dia a dia do Cabuloso, conseguiu apurar uma informação de que o Cruzeiro está monitorando o lateral esquerdo do Rodrigo Gelado, que é o Rodrigo Silva, de 19 anos, jovem, destaque do Vila Nova de Goiás. A Raposa buscou informações sobre o atleta do time goiano e pode evoluir para uma proposta em breve, né, o Cruzeiro aí interessado em comprar aí o jogador, ele tem 19 anos, é de 2003, viu, galera? E assim, muito bom jogador, muito promissor, e esse ano ele faz aí 20 anos, beleza? Então, tipo assim, é um cara ali que, né, não tem, assim, ainda muita estatística para você meio que analisar e etc., mas é um jogador muito promissor, é uma das grandes promessas do Vila Nova de Goiás. E claro, o Cruzeiro está olhando ali em busca de lateral esquerdo, né, a gente viu aí sobre o próprio Marcelo, né, que a gente falou aqui que o Cruzeiro estava interessado, ele acabou indo para o Fluminense, né, a gente vê que o Cruzeiro está em busca de lateral esquerdo há muito tempo, né, eu até, se eu fosse o Cruzeiro, arriscaria aí, sei lá, tentar alguma coisa com o Matheus Bidu lá no Corinthians, porque ele lá não está jogando com tanta frequência, né, o Fabio Santos ainda continua sendo titular, se eu não me engano, e isso aí não é muito bom para o moleque, né, mas claro, talvez no ano que vem, né, o Matheus Bidu possa vir e etc., mas vamos ver o que o Cruzeiro vai arrumar, porque a gente, claro, né, tem aí o Kaique, né, então, é, trabalhar nesse menino, tentar evoluir ele, tentar fazer com que ele cresça aí como jogador, né, porque ele é um grande ativo que o clube tem, e, claro, né, vamos ver aí como é que vai se trabalhar dessa questão, mas o Cruzeiro segue em busca, assim, de reforços, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos embora falar sobre o cabuloso, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro está monitorando o lateral esquerdo Rodrigo Silva, ou Rodrigo Gelado, né, como você preferir chamá-lo aí, ele que tem 19 anos e é jovem destaque do Villanova de Goiás. A Raposa buscou algumas informações sobre o jogador no time goiano e pode evoluir para uma proposta em breve, se gostar aí do que viu, né? E assim, galera, ele chegou no Villanova Sub-20 esse ano, beleza? Nesse ano não, na verdade, no ano passado, esse ano ele ganhou algumas oportunidades no Villanova Profissional, certinho? Ele veio do Taguatinga para o Villanova, né, e está lá ainda, certinho? Assim, galera, em dados, ele jogou aí um jogo da Copinha, beleza? Um jogo da Copa Verde e 10 jogos aí do Campeonato Goiano, beleza? Ele fez aí um gol, certo? E tem aí 706 minutos para fazer um gol, segundo aí o que ele vem fazendo, né? Com 852 minutos em campo ele tem aí nessa temporada, né? Está indo até muito bem, né? Ele é de 2003, tem 19 anos, E assim, ele é lateral esquerdo, o defensor ali lateral esquerdo, bem ofensivo nessa questão, ele até por ter chegado aí já fazendo gol e etc, né? É um cara aí, pô, 10 jogos, um gol para um lateral esquerdo é bom, né? Então, tipo assim, é um cara aí bem promissor mesmo da equipe do Villanova, conseguindo aí meio que assumir a ponta aí da titularidade da equipe, né? Depois, tipo, né? Você não ir tão bem assim na Copinha, por exemplo, ele jogou só um jogo da Copinha, né? Não foi nem titular ali na faixa de grupos, etc. Mas é um jogador ali muito promissor, a gente sabe das qualidades, o próprio Villanova já está vendo também isso e está aí agora tentando, é, meio que, vamos dizer assim, vai tentar dar uma segurada nele agora para tentar dar aquela valorizada, mas vamos ver se Cruzeiro vai optar por fazer uma proposta ou vai ficar nessa mesmo, beleza? Lembrando para vocês, galera, a informação do Conexão Cruzeiro, no Twitter, cola lá no trabalho dele lá, muito foda, moleque, beleza? Então, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!